A salvação que eu tenho é de graça A cura que Jesus me deu é de graça E a morada que tenho no céu é de graça E a passagem para ir ao céu também é de graça Foi Jesus quem deu, foi meu Jesus E é só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz Foi Jesus quem deu, foi meu Jesus E é só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz Quem já bebeu d'água que Cristo dá Tem vida eterna e sede jamais terá E essa água é só em Jesus que achar Vem meu amigo, Jesus quer te dar de graça Foi Jesus quem deu, foi meu Jesus E é só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz Foi Jesus quem deu, foi meu Jesus E é só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz E é só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz E é só por quê Música E é só por vem Música 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 Música